Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Estão tudo bem? Vamos com a abertura de caixa da campanha 8 de Dona Avon. Tem muito lançamento, tem lançamento de esmalte, então, muita gente tava perguntando lá no Instagram, quando que ia trazer os esmaltes da Juliette? Só tava esperando minha caixa chegar, gente, já já vai ter vídeo no canal, creio que amanhã já saia, então fiquem ligadinhas. Aqui de cara, eu comprei esse porta-objetos, que eu gosto muito de guardar biju, olha, com bastante divisor, eu tenho um rosa, vou mostrar aqui pra vocês, que dá pra caber muita coisa. Olha quanta coisa que eu tenho aqui, então cabe bastante, e tem mais umas biju minhas que tá espalhado por aí, então eu pedi mais um pra mim colocar, deixar tudo organizadinho, arrumadinho, né? Aqui de cara, está o novo pó da Colortrend, a prova d'água, cheio das promessas, né? Muito bonita a embalagem, muito linda, a cor que eu pedi foi a 132Q, vamos ver se a cor vai dar certo, ó, não vem com esponjinha, não vem com nada, né? Vem com esponjinha, vem com esponjinha, a embalagem muito fofinha, também vai ter vídeo aqui no canal. Aqui desodorantes, né? Pedi alguns, então tem pedidos aqui da minha mãe, os desodorantes dela, então tem vários desodorantes, pedi uns pra mim também, da Baby's Mel, que é novo, né? Esse daqui, eu gosto muito do cheiro dele. E aqui, temos brinde do PIV, agora eu não sei qual que é o PIV, né? Porque a campanha 7 eu não pedi, é, pedido, então eu acho que esse aqui é da campanha 7, um spray corporal, e esse aqui também foi brinde do PIV, da campanha 7 ou 8 também, é um shampoo de brilho imediato. Bom dos brindes, né, gente? Esse aqui é um óleo corporal Farway, que eu resgatei lá no meu Mundo Avon. Aqui é um novo perfume surreal, vai ter resenha dele também. Deixa eu abrir aqui, vou mostrar pra vocês a embalagem. É o Surreal Dreams. Eu tenho, esse aqui é o terceiro surreal que eu comprei. Olha que embalagem mais linda, vermelho. Muito bonita a embalagem. Vou dar um cheirinho aqui pra ver como que é o cheiro. Hum, bem diferente, gente. Vou testar e trazer resenha pra vocês. Aqui eu também comprei, gente, esse serum renovador da Renew. Esse aqui foi o zóio da cara, mas eu vou testar ele e vou contar pra vocês o que eu achei dele. A embalagem é muito bonita, eu vi na revista. É um dos últimos que lançou a linha Renew. E é esse serum renovador com protinol. Olha os brilhinhos. Embalagem chiquérrima. Então, eu vou testar ele e daí compro pra vocês. Aqui veio como novidade esses esmaltes da Colortrend. Que essas cores eu já tenho, gente. Só que daí eu vou fazer comparação pra vocês pra ver se mudou a cor. Ou é só trouxeram de novo as cores. Então, aqui temos o ícone pop, o vermelho raso e o peixe adormecido. Vou trazer resenha e comparação pra vocês. E aqui a novidade, os esmaltes da Juliette. Coleção bonita, né? Então, aqui temos o roxo expansiva. Um rosa bem bonito. Também vou fazer comparação, porque muita gente tá achando que é esmaltes que eles só apanharam com uma edição limitada, sabe? São esmaltes que já teve na Avon. Eu vou fazer comparação. Azul petróleo convicta. Uma cor bem bonita. Esse aqui eu tenho bem parecido. A caixinha é muito bonita, né? Desses esmaltes. Esse aqui é o nude gloriosa. Nude muito bonito. E a última cor é o vermelho afrontosa. Que vermelho mais lindo. Com essa tampinha rosa com charme, né? E aqui são as revistas da campanha 9. Então, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe de dar like. Se inscreva aí no canal. Já já vai ter as novidades dos esmaltes lá no meu Instagram, tá as fotinho lá, tá bom? Um beijo, gente, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.